Santa Maria da Codipe, Ivan Lima, vai trazer as informações agora na tela do MN 40 Graus. Um homem identificado como Jefferson da Costa Carvalho foi preso pelos policiais da Polinter. Nós estamos acompanhando o momento exato que ele chega aqui na central de flagrantes. Segundo as informações, foi um cumprimento de mandado de prisão expedido pela justiça e pelos agentes da polícia civil, Polinter, como eu falei no início. De acordo com as informações, ele é suspeito de roubo de uma motocicleta e porte legal de arma artesanal no bairro Parque Brasil, na região da Santa Maria da Codipe. Durante o cumprimento do mandado de prisão, ele ainda tentou fugir, mas foi preso pelos policiais. Ele estava em liberdade provisória e chegou a retirar a tornozeleira e aí os policiais, no momento da prisão, tiveram a certeza de que ele estava violando esse direito de liberdade condicional que ele estava sendo agraciado. Por isso, ele foi trazido para a central de flagrantes por descumprir e agora vai retornar ao sistema prisional. Com as imagens de Anderson Veloso e Ivan Lima no rastro da notícia. O cara acha que a polícia não vai botar a mão em quem está fazendo coisa errada. Eu entrevistei uma vez um cara e ele dizia exatamente isso. Ele disse, Luiz, a gente consegue chegar num patamar que a gente acredita que é intocável. É o patamar que a gente chega de tão alto, de tanto dinheiro, de dinheiro que dá para rasgar, para brincar, e aquilo toma conta da cabeça da gente, a gente sempre achando isso. Não, nada vai acontecer comigo. Eu tenho dinheiro demais. Isso aí não acontece comigo, não. Preso, ser preso, não policial ali é meu amigo, fulano é meu amigo. Não, eu tenho advogado, dinheiro aqui para advogado soltar. É na hora que eu quiser. E pior que em muitos casos, eu digo, na maioria dos casos, os caras que estão entrando para o mundo do crime, realmente acontece isso aí. Me confirma na hora que o Ivan chegar...